Olá, meus queridos, hoje é dia 30 de junho, estamos terminando juntos o mês do Sagrado Coração de Jesus, esse coração que jorra essa fonte da misericórdia por nós, né? Nós estamos aqui para o Diário da Misericórdia com Santa Faustina, hoje vamos ler e meditar juntos o parágrafo 794. Estou partindo para Pradnik, bem perto de Tracóvia, a fim de fazer um tratamento. Devo ficar lá três meses. Coloca-me lá a grande solicitude das superiores, especialmente da nossa querida Madre Geral, que tem tanto desvelo pelas irmãs doentes. Aceitei o privilégio deste tratamento, mas submeto-me inteiramente à vontade de Deus, que Ele faça comigo o que lhe há para houver. Olha, Santa Faustina tem, durante todo o livro dela, o livro todinho é assim, gente, direto ela escreve isso, né? As minhas superiores me mandaram, eu fui fazer tal coisa, fui para tal lugar, mas eu me submeto à vontade do Senhor, eu quero que seja feita em mim a vontade dEle. Ela sempre termina dizendo a mesma frase, eu me submeto à vontade do Senhor e eu desejo na minha vida que seja feita a vontade dEle. Nós temos que aprender com Santa Faustina, porque a gente, muitas vezes, quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Está acontecendo ali uma situação, em vez da gente falar assim, olha Deus, faz o que for melhor para mim, eu confio na Tua amor, confio na Tua graça. Mesmo que a sua vontade seja diferente da minha, faz a sua. Não, em vez da gente falar isso, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, a gente esquece de Deus. Então, a gente quer que seja daquela maneira, a gente vai fazer tudo para dar certo daquela maneira, mas nem sempre. Aquela maneira é como Deus planejou para mim. Às vezes, Deus tem um outro caminho e a gente tem que desejar essa vontade do Senhor, mais do que tudo no nosso coração. Entregar de corpo e alma o nosso egoísmo, o nosso desejo de fazer as coisas do nosso jeito e confiar. Como ela, estou indo para tal lugar fazer um tratamento, as irmãs me mandaram para lá. Que seja feito conforme Deus quer para mim. É assim, a gente tem que acordar de manhã, abrir os olhos logo cedo. Faz a sua oração, eu faço a minha. Eu acordo fazendo o sinal da cruz, me benzeno, né? Falando, Senhor, mais um dia, esse dia é seu. E eu quero fazer nele a sua vontade. Não me deixe desviar do seu caminho. Olha que bonito, né? Então, que Santa Faustina sempre nos inspire a buscar esta vontade do Senhor para a nossa vida. Jesus, eu confio em vós. Deus, 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 Deus Legenda Adriana Zanotto